Molecada, antes de começar esse vídeo, eu gostaria de falar pra vocês que já começou o sorteio do PES 2019 lá no meu Instagram. Segue lá, andré.luiz1993, o link vai estar aqui embaixo na descrição. Clica lá, vê a postagem do sorteio e segue todas as regras. Lembrando, o sorteio vai ser realizado no dia 15 de setembro de 2018. Conto com vocês, é isso aí, vamos lá pro vídeo de hoje. Fala, Molecada, aqui fala Dedé, com o Estúdio Valtamanos, dessa vez com a nossa Master Liga PES 2018 aqui no canal. Molecada, hoje vamos jogar o nosso penúltimo episódio da Master Liga com o Parmão aqui no canal. E olha só uma notícia que eu não gostei muito, né? O Naiten tentando pegar o meu menino, Mbappé, jamais, 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 jamais. O Naiten Mourinho, Mourinho, vai procurar outro, Mourinho. O Mbappé não está à venda, Mourinho, não está, não está, não está, não está, amigo. Ele vai ficar no Parmão, Molecada. Vamos botar aquela meta diferenciada, 7 mil likes. Deixa o like nesse episódio, vale a pena. Estamos na reta final aí do Parmão aqui no canal. E eu conto com vocês deixando 7 mil likes. Deixa o like, compartilha o vídeo com seus amigos, me segue no Facebook, Twitter e Instagram. Lembrando, está rolando sorteio lá na minha página de um PES de 2019. O sorteio vai acontecer daqui a um mês, iniciozinho de setembro. Então, conto com vocês lá, participe do sorteio, tranquilo? Então é isso aí, molecada, vamos que vamos avançar o tempo aqui. Vamos jogar, não quero seleção nacional, não quero comandar nenhuma seleção. Vamos jogar a final da Supercopa da Itália hoje, a final da Supercopa da Europa. A gente vai pegar a Inter na Supercopa da Itália e, se eu não me engano, o Chelsea na Supercopa da Europa. E depois a gente vai direto para o Mundial de Clubes. Ainda não sei o que eu vou pegar no Mundial, né? Provavelmente será um clube aí da América do Sul na grande final. Ou, se pá, eu sou eliminado na semifinal, já pensou? Parmão eliminado na semifinal do Mundial. Difícil, mas pode acontecer, molecada. Vamos lá, é esse, vai ser o time mesmo. Eu só vou colocar o Rony aqui no lugar do Pissacani. E o Felipe Luiz entra no lugar do Germone, tranquilo? Então, o time está formado. Oblak, Sanchez, Jiménez, Kimmich, Telzinho, Veigo, Marco Asensio, Odegaard, Neymar, Mbappé, Malcom. Esse é o meu time titular. Fechou? Então, molecada, deixa o like, compartilha o vídeo. Vamos lá para cima da Internacional em busca desse time. Aí, rapaziada. Veigo é o capitão, é esse mesmo? Eu esqueci de mudar o capitão. Se bem que quem vai ser o capitão. Eu prometi para vocês que o Vinicius será capitão, mas ele só vai ser capitão no Mundial. Mundial, o Vinicius será o meu capitão porque eu quero ganhar o último título com o Vinicius Júnior. Por que, Dadé, você apaga a pau do Vini? Não, porque ele é o segundo mais antigo do nosso clube, né? O mais antigo era o Valdês. Agora se tornou o Vinicius Júnior. E querendo ou não, molecada, o Vinicius Júnior foi um personagem muito forte na minha série. Eu quero terminar com ele levantando a taça. Lógico, se a gente vencer o Mundial, eu espero que a gente vença, né? Então, o Vinicius será meu capitão e provavelmente será titular no Mundial de Clube. Bom, rapaziada, lembrando que a Internacional me venceu na... na Copa da Itália, né? Então é meio que uma revanche aqui contra eles. Vamos que vamos. Bapê. Ó, Neymar passou. Começar bem, vai. Neymar. Ai, então... Dribil errado. Marco. Uh! Começou o Ronaldo Vít, né? Outro goleiro que sempre pega tudo contra o Parmão. Impressionante. E olha que ele tá jogando no Inter. Ah, Gihou. Ah, Gihou lixão. Esse daí eu posso deixar cara a cara com o goleiro que ele não vai fazer gol, molecada. Se eu tomar gol do Gihou, eu paro, mano. Na moral. Ó. Olha lá, o Black estreando muito bem. Valão. Tomar gol do Gihou, eu paro, hein? Ó, o Black. Boa. Usou... Ó, o Black. Lembrando que o Black não vai usar o número 1 nessa reta final, galera. Prometi pra vocês que a camisa do Victor Valdez seria aposentada. Vai. Bapê. De primeira, golaço. É o Padelho. Eu falei em Randa Novi, mas é o Padelho. Boa, Marrom. Neymar. 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 Tirou do Miranda. Falta. Que isso, juizão. Levanta, Neymar. Vai, Mbappé. Mbappé. Pensei que ia fazer o gol. Vai em cima. Vai. Vai. Vai, Neymar. Vai, Neymar. Vai, Neymar. Vai, Neymar. Vai, Neymar. Com tranquilidade. Eu ia driblar o goleiro. Aí eu falei, não. Tá 0x0. Meio arriscado, né? Boa, Neymar. Lindo tapa do Mbappé, né? Quando o Mbappé não faz gol, ele dá assistência. Impressionante. Como o menino aí, Mbappé joga. Ah, Jimenez. Linda, moleque. Joga demais. É o uruguaio mais brasileiro que tem. Boa. Bela marcação, Teozinho. Odegaard. Jogou pouco. Olha o Odegaard. Tirou do Vettino. Ele é habilidoso. Ai, tentei dar o drible. Ainda não sei driblar com o Odegaard. Ele é habilidoso, mas não tem tanta velocidade nos dribles, né? Pelo menos nessa jogada mostrou não ter... Ih, deu mole. Entregou para o Mbappé. Neymar. Neymar. Oh! O cara tomava a caneta ali, sensacional. Marco, 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 Marco. Mbappé. Ah, deu uma leve escorregada, mas deu certo, hein, Mbappé? Boa, moleque. O que mais você deu a sua marca? Vai lá. O Tartaruguinha, por respeito. Assistência de quem? Do Marquinho, né? Como sempre. Olha o escorregado, hein, Mbappé? É quase que ele cai sozinho, mano. Boa, mano. Comei. Ai, Oblak. Não dá para pegar, né? Boa, 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 boa. Oblak aqui. Boa. Só segurar. Ah! Já pensou em Mbappé dar esse lençol no zagueiro e sair cara a cara com o goleiro, mano? E fazer o gol? Aí seria o gol mais bonito da série, disparado. Neymar. Opa! Para fechar, Neymar. Para fechar, Neymar. Para fechar, Neymar. Uh! Mas é campeão, molecada. Devolvemos o vice para a Internacional da última temporada, né? A Internacional impediu o nosso tríplice coroa, né? A nossa... A Inter impediu a nossa tríplice coroa. Se a gente tivesse vencido a Team Cup na última temporada, seria a Team Cup Série A e o EFA Champions League. Apenas um time da Itália conseguiu isso. Foi a Internacional e do Mourinho na temporada de 2009 e 2010. Mas tá aí, molecada. Parmão, campeão da Super Copa Team da Itália duas vezes nos últimos anos, hein? Boa, veigo. Boa, veigo. Que moral, hein? Hum, ele achou o Courtois. Agora que tu achou o Courtois, amigo? Agora já tem o Oblak. Não tem necessidade de contratar o Courtois. E o Courtois custa quase 120 milhões de euros. Muita grana. Não dá não. Não dá não. Não dá não. Não dá não. Vou continuar com o Oblak. Ele será o nosso goleiro titular daqui em diante, molecada. Chelsea tem um baita time. Olha isso. Vamos enfrentar o Messi, mano. Olha o ataque do Chelsea, molecada. Messi, Firmino e Hazard. Ah, nossa senhora. A defesa é mais ou menos, né? Só o Baili pra salvar ali tem o irmão do nosso Telzinho, o Hernandes, que jogou a Copa do Mundo aí pela França e foi campeão, né? Vamos ver aqui, molecada. Telzinho tá com a setorna pra baixo. Vou fazer a estreia do Felipe Luiz. Acho que é só isso, né? Vou mexer mais nada não, molecada. Vou tirar o Sully e o Gemerson, colocar o Vinícius Júnior. O Nau provavelmente vai entrar aqui no segundo tempo. Fazer a estreia do moleque que tá pedindo passagem, né? E aqui eu vou botar o quadrado. O quadrado é um bom jogador, pode entrar ali no lugar do mal. Tranquilo? Então o time tá fechado, molecada. Vamos lá pra cima do Chelsea rumo ao bicampeonato da Supercopa da UEFA. É, rapaziada. Vamos que vamos. Felipe Luiz estreando com a cabeça do parmão. Messi levando a taça da UEFA pra Ligue. O Vigel levando a taça da UEFA contra o Sleague. O Messi que jogou a UEFA contra o Sleague pelo parmão, né? Depois que ele foi pro Chelsea. Será que vai ter a lei do ex? Será, molecada? O Messi tá com a cabeça número 5. Bizarro, né, molecada? Que bizarro. Ó o Felipe Luiz aí, molecada. Ajeitando o meião. Apoiando o time. O moleque chegou já, né? Botando moral, ó. Vamos, 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 vamos. Que isso, hein? Primeiro lance. Malcolm foi pra cima. Opa! Daria falta ali fácil, hein? Luiz não quis dar. Beleza. Botou na frente o Mbappé do Minô tirando do que esse é. Mbappé. Opa! Eu daria falta, hein, juiz? Daria não. Olha o Messi, molecada. Não sei se eu dou uma na canela do Messi só pra ele sentir a pressão. Mas, ó, o Messi não corria assim no meu time, não, hein? Ele não tinha essa velocidade toda, não, hein, meu filho? Se a máquina começar a pelar, eu vou dar no Messi. Ó. 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 Sanchez. Tirei mal, mano. Tirei muito mal. Sanchez não tirou bem, né? E cabeceou a bola batendo firme, mas sobrou pro Chamberlain. Fez 1x0. Colão. Olha o Black. Neymar. Dominou. Dois marcando ele. Que lindo tapa pro Felipe Luiz. O Degarde era pro Neymar essa bola, mano. É, Malcom. Boa, Malcom. Golaço. Reduzir os escanteios. Marco Asensio, quem sobe nessa bola? Sobrou! Perdi a Imbapê, meu Deus do céu. Duas chances, cara. Ó, segundo tempo, molecada. Se não der certo até os 60 minutos, eu faço a estreia do Nau e coloco o Vinícius Júnior. Ó, o Messi, mano. O Messi aqui se movimenta muito. Meu time, ele ficava preso, morto, velho. Acho que o Messi não gosta de mim, não, mano. Toma. Vai em cima. Imbapê. Pra cima. Vai, hein. Ai, Imbapê. Ai, Imbapê. Os caras só jogam em cima do Messi, mano. Boa, Felipe Luiz. Educou agora, hein. Educa de novo. Isso aí, isso aí. Muito chato. Olha, ele só joga em cima do Messi, cara. Ai. Tira. Ai. Ai, Imbapê. Último lance. Ai, Imbapê. Tá muito morto nesse jogo. Olha lá o Nau. Faz a estreia do Nau. Botar o Vinícius Júnior aqui no lugar do Odegaard. Vou trocar ele aqui com o Neymar. Ai. Olha lá. Vou lá aqui. 20 minutos pra fazer um gol. Bora, 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 bora. Olha o Nau. Isso. Malcom. Olha o Nau. Cara, cara, o Nau. Primeira chance. O Nau. Primeira chance do moleque, galera. Cara. Deu pra ver que ele é mais forte que o Imbapê, né? Eu não sei nem qual é o pé bom desse maluco. Eu bati com o pé direito. Creio que seja o pé bom dele, né? Uma bela jogada ali do Marco Asensio novamente, né? Conduzindo a bola. E deixando o companheiro cara a cara com o goleiro. Boa, meu. Bateu bem. O time do Chelsea botou todo mundo na frente. Botou um zagueirão lá. Ou seja, mais espaço pra gente jogar. Boa. Kimmich. Acabecendo o Vini. Vai. Vai, Vini. Vai, Vini. Vai, Vini. Vai levantar esse troféu, Vini. Tu merece. Tu merece, moleque. Tu merece. Chelsea abriu o time. Kimmich, como sempre, jogando muito bem. Busando muito bem, né? E tá lá, Vinícius Júnior de cabeça. Vamos, Messi. Botou o Ibe. E colocou o Icardi no lugar do Roberto Firmino. Olha só o timaço do Chelsea. Tá louco. Tá louco, 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 louco. Vamos lá selecionar o capitão. Dar faixa pro Vini. Todo respeito aí, Vigel. Mas o Vini merece muito, muito, muito levantar essa taça. Não... O Black. Mais um, bora. Pra matar. Três contra dois, vai. Vai, Mauro. Passa, Mauro. Passa, Mauro. Passa, Mauro. O Ferra jogado. Isso. 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 Pensei que fosse perder esse gol, mano. Vai, Vini. Vai, Vini. Dois gols do Vitor. Contra-ataque mortal, né, rapaziada? O Malcom tirou. Tocou. E o Vini, muito inteligente, tirou do Courtois. Aí, molecada. Campeão da Supercopa da UEFA. Mais um título pra conta do papai. Pra conta do Parmão. E vamos ver o Vini levantando esse troféu maravilhoso. Segunda vez que eu conquisto esse troféu, né? Eu ganhei quando eu tinha vencido a UEFA Europa League, né? Ao enfrentar as Juventus na final e acabei levando, se não me engano, nos pênaltis, né? Aí, Vinícius Júnior levantando a taça da Supercopa da UEFA. Merecido. Agora teremos o sorteio da fase de grupos e o anúncio de melhor jogador da UEFA. Será que vai ser um jogador do Parmão? Vamos ver. Grupo F, City, Sporting e Dinamo, Zagreb. Grupo da Morte, hein? Grupo da Morte. Grupo A, PSG, Chelsea. Grupo B, United, Roma. Grupo C, Besiktas aí, ó. Chegou na grande final. Real Madrid. Grupo D, Barcelona, Juventus, Porto. Grupo Forte também. Grupo E, Benfica, Inter. Grupo G, Bayern, Arsenal e Mônaco. Grupo H, Ajax, Atlético de Madrid e Shakhtar. Eu achei o nosso grupo do Grupo da Morte, né? Porque o Dinamo Zagreb chegou na semifinal. City, então, um grande time. O Sporting e Portugal é uma das maiores equipes de Portugal. O Grupo D, eu acho que tá no mesmo nível, né? Barcelona, Juventus e Porto. Acho que até um pouquinho mais forte porque... Não, não é, não é, não é. É, eu acho que é porque... Não, não. Tá igual. Porque o Porto deve ser melhor que o Sporting. E o Dinamo Zagreb é melhor que o Futebol Clube, né? Então, tá no mesmo nível. Vamos lá, hein, Mbappé! Ganhou o prêmio de melhor jogador da Europa. Merecido, hein, Mbappé! Merecido demais, cara. Mereceu até mais do que o Neymar, né? Tava com medo da UEFA dar esse prêmio pro Neymar. Mas o Mbappé merecia mais. Pelo que fez na última temporada, merecia muito mais. Vamos dar uma olhada quem ficou em segundo, em terceiro. Quantos votos teve ali o Mbappé? Cadê base de dados? Títulos individuais, prêmio UEFA de melhor jogador da Europa. Soares em segundo, 16 votos. Em terceiro, o Dolberg, do Ajax, com 12 votos. Merecido, merecido, molecada. Vou finalizando o episódio por aqui. Tô muito resfriado. Próximo episódio, que é a grande final. Vou gravar só daqui a alguns dias, até eu melhorar. Porque eu preciso estar 100% pra me despedir do Parmão. Pra me despedir do PES 2018. Da Master Liga do PES 2018. Porque o Rumo Astrato ainda vou fazer até o finalzinho ali do PES 2018. Tranquilo? Manos, muito obrigado por essa série maravilhosa até aqui. Só tenho que agradecer a vocês pelo feedback. Tem sido um monstro. 5, 6, 7, 8 mil likes em todos os episódios. Mais de mil comentários em todos os episódios. Vocês dando dicas. Pô, foi sensacional, velho. Sensacional. O que eu fiz com essa série aqui foi algo de outro mundo. Me sinto muito orgulhoso do que eu fiz. De como eu consegui pra fazer isso. E o feedback, o que vocês escrevem nos comentários, só me dá força pra continuar e trazer algo melhor. E com certeza vocês podem esperar um dedeco renovado no PES 2019. Manos, não vou me despedir de vocês agora. Porque ainda temos o último episódio que será sábado, meio-dia. Sábado, meio-dia. Conto com todos vocês aqui. Tranquilo? É isso aí, molecada. Tamo junto. Hashtag me ativar. Tchau, tchau.